Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos. Meu objetivo é educacional. Então vamos lá, fechamento do dia 5 de agosto de 2013, segunda-feira. Um dia aí morno, né? A gente pode ver que formou um doji, um kendo de dúvida. É pequena queda de 0,08%, isso nem é queda, né? Abriu e fechou praticamente no mesmo patamar. Fechou os 48.436 pontos. A gente vê aqui a média móvel 8 aí sem inclinação, média móvel 3 também, volume abaixo da média, estocástico IFR também sem inclinação. A gente vê um suporte aí na faixa dos 47.588 pontos e resistência dos 49.460. Então, aí a gente vê bem fraco aí a tendência, mais uma lateralização, mais um dia morno aí no índice Bovespa. Petro caiu 0,65%, fechando os 16,70. A gente vê o estocástico IFR divergindo, né? O estocástico apontando para cima, o IFR apontando para baixo, o volume baixo. A gente vê também aí a média móvel 8, praticamente paralela à média móvel de 21, né? Quase sem inclinação também. Aí bem movimento aí lateralizado com suporte em 16,44, né? E resistência em 16,96. Vale 5, subiu 1,27%, fechando os 28,75. Tive o estocástico IFR apontando para cima, operando na zona de trabalho. O eventual cruzamento de média móvel 3 com a de 8 de baixo para cima, que seria um disparo de compra, né? Mas operou com baixo volume. Tem resistência nos 29,27. O GXP3 subiu 1,69%, fechando aos 0,60. O padrão de candles formou um harame de alta. A gente vê o estocástico aí apontando para baixo, o IFR sem inclinação. Itaú Unibanco caiu 1,61%, fechando aos 29,42. A média móvel 8 serviu como suporte. Tem outro suporte imediato na faixa dos 28,78. Olhando o mini índice, né? O gráfico de 15 minutos. A gente vê aí que tivemos pouca variação, né? Várias comutações de alta, baixa, média apontando para cima, para baixo. Foi aí, não tivemos um movimento direcional muito grande, né? Também baixa volatilidade aí no mini índice, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizando, desejando a todos uma boa semana e bons trades. Lembrando que durante a semana, dia 7, né? A gente vai ter aí os resultados de Vale e Petro, que podem movimentar aí a bolsa. Abraços e até mais!